Música Música De nada adianta o solo sofre da mão da Monsanto Sementes estéreis onde estarão o Santo Dentro de nós Serenidade, respeito e conduta Luta pela vida, mas não é disputa Boas palavras, boas as mães Gente boa, mal assusta Deus, acerta a sua porta Veja só tem mundo sem falar, mas é uma truça A vida é na busca de uma puta, essa busca Eu tô pisando a música física pra gente de jalar com custa Cordeiros, curadores, curandeiros, curandones Cirandeiros, professores Ante o bem aonde foras Cultive amoras e amores, bondores das flores E nós africanos lutaremos E sabemos que venceremos Pois estamos confiantes Nessa vitória África, meu país sagrado Ela que foi predestinado Apareceu o rei dos reis Selassie África 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 Que saudades de você África 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 Obrigado.